Boa tarde aí, galerinha do oitavo ano B. Hoje é dia 18 de setembro, nossa aulinha de ciências hoje. Nós vamos ver as atividades referente ao capítulo 11, né, da apostila, pra nós estarmos aí corrigindo e tirando as dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, ó, a Bianca já fez aí no Instagram, eu falando aqui, a aula sendo gravada. Ô, beleza, hein? Quer dizer que a Proxy tá usando o celular durante a aula, gente! Não posso dar aula online, por quê? Porque a gente não pode usar o celular durante a aula, é proibido! Viram como os tempos mudam, meus amores? Viram como muda tudo? O celular agora está sendo usado ao nosso favor, assim como a internet, é o nosso meio de maior facilidade para nos vermos, né? A internet está sendo o nosso aliado aí durante essa pandemia, assim como os aparelhos celulares estão sendo extremamente usados durante essa pandemia aí, não só pra aulas, né, mas também estão sendo aí usados pra outras atividades de pesquisa, né, de videochamada, pra você ter contato com outras pessoas amadas e queridas, que a gente tem que ter o distanciamento nesse momento. Ainda estamos na pandemia, né, os números ainda nos assombram e precisamos ter todo o cuidado ainda, nós não estamos saindo da pandemia porque nós não temos vacinas prontas. Então, o que está nos aproximando hoje é o nosso celular, que hoje a gente pode sim usar em sala de aula virtual, pra nos conectarmos, nos vermos, matar saudade, contar como foi o seu dia, olhar esses rostinhos lindos. Filipe, Filipe, abre aí a câmera, Filipe, pra gente tirar foto, Filipe, desse momento que a gente compartilha um pouquinho toda semana, né? E a gente está junto aí por um breve período de tempo, uma vez na semana, mas é o tempinho que é disponível pra nós aqui, né, durante as nossas aulas. Então, está gravando, está gravando, e nós estamos... Fala, Isabela. Do que vocês estavam falando? Eu cheguei agora. Ah, você não quer que eu fale tudo novamente, né? Depois você vê... Ah, pronto, afinal, a gente pode tirar foto? Alguém já deve ter falado isso, mas... Fazendo conosco. Ah, tá. Entendi, Filipe. Tranquilo. Não tem câmera. Seu computador, Filipe. Então, vamos lá, galera. Vou compartilhar com vocês a página da apostila. Então, liga, Filipe. O que tem? Ligar a câmera do computador. Eu dou aula pelo computador, eu não dou aula pelo meu celular. Então, vamos lá, galera. Página 8, apostila, módulo 3. Tá bom, Filipe. Tranquilo. Então, vamos lá. Nós estamos falando a respeito do sistema genital feminino e as questões que nós vamos estar vendo é tudo a respeito deste assunto. Vou estar aqui dando um zoom para vocês enxergarem melhor. Caso vocês não tenham feito, e caso tenham feito, conferência de respostinhas aí vai ajudar vocês. Então, nós temos aqui a pergunta número 1, onde ele está perguntando para nós o seguinte. Para a gente observar aí o esquema a seguir e completar o nome das estruturas numeradas, de 1 a 4. Aí a gente tem o esqueminha aí do sistema genital feminino. As gônadas. Quem que faz parte das gônadas? O número 1 aí está perguntando para nós. As vias genitais. Faltam duas estruturas das vias genitais, a 2 e a 3. Uma já foi colocada, que é o útero. E a genitália externa, onde a gente tem ali duas estruturas colocadas, que é os lábios vaginais e o orifício vaginal. Faltando apenas uma das estruturas, que seria o número 4. Então, nas gônadas seria o número 1, os ovários. Nós temos ali as vias genitais, faltando, que está para completar ali a vagina e as tubas uterinas. Só um momentinho. E nós temos também ali, na genitália, seria o número 4, faltando apenas o clitóris. Esses aí são o número 1, ovários. Número 2, vagina. Número 3, tubas uterinas. E número 4, o clitóris. Nós vamos ver. Eu cliquei aqui para abrir o bate-papo, mas ainda não abriu, tá? Na hora que abriu, eu vejo a pergunta que foi colocada. A puberdade é o período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre crescimento acelerado do corpo e se inicia as funções reprodutivas. Sobre as alterações no organismo feminino relacionadas a esse período, responda ao que se pede. Qual é o hormônio responsável pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários? No caso das mulheres, seria o estrogênio. Esse é o hormônio responsável pelas características secundárias, o aparecimento das características secundárias. E aí ele fala para a gente citar na letra B, três caracteres sexuais secundários que esse hormônio ajuda a fazer com que haja o surgimento. Primeiro são o crescimento dos pelos cubianos, tá? Depois na mulher acontece o alargamento do quadril e também tem o desenvolvimento das mamas, ok? Então aí a gente está falando a respeito do estrogênio sobre a ação do corpo da mulher na entrada da puberdade. Então ele vai fazer esse surgimento dessas três características. Crescimento dos pelos cubianos, alargamento do quadril e desenvolvimento das mamas. Posso passar para o número três ou vocês estão copiando essa número aqui? A unha dois, pode passar. Apareceu agora para mim o bate-papo aqui, já foi respondido, então tranquilo. Então vamos lá para o número três. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para melhorar isso. Então o número três está falando assim, a hipófise secreta hormônios que atuam sobre os ovários, influenciando alguns processos no organismo feminino. Sobre esse assunto, respondo as seguintes perguntas. A letra A está perguntando para nós quais são esses hormônios. Seria o FSH e o LH, que vão influenciar aí. E a letra B pergunta qual que é a função, não, qual que é a atuação desses hormônios no ciclo menstrual. O FSH vai promover a maturação, ou seja, o amadurecimento dos óvulos, dos folículos ovarianos. E o LH, ele vai ser o responsável pela estimulação da ovulação. Então o FSH é o responsável por promover a maturação dos folículos ovarianos. E o LH, ele vai promover a ovulação. Vai estimular a ovulação. Terminando aí na página 9, nós vamos direto ali na página 15. Entre essas duas páginas, tem ali o tema, o título, né? Posso diminuir aqui o zoom, passando para frente, galera? Então vou diminuir aqui, senão não consigo passar para frente. Então vamos ali. Passando por essas páginas, né? A página 10, a página 11, está falando sobre os tipos de gravidez, perdão, a gestação, né? Que acontece quando ocorre uma gestação, a mulher precisa ser acompanhada por um profissional da saúde, conhecido como ginecologista obstetra, para que ela venha fazer o pré-natal, tá? O que é o pré-natal? É o acompanhamento mensal, né? Que a mulher faz, as visitas mensais, que a mulher faz ao médico, para ver se está tudo tranquilo com a sua gestação, com a mulher em si e também com o bebê, se não está tendo alteração de pressão, se o bebê está com o crescimento correto, engordando, como deve acontecer. Ali na página 12, tem o desenvolvimento embrionário, como que acontece, né? Mesa a mesa aí, o desenvolvimento da criança dentro da barriga da mãe. E acontece ali na página 13, falando a respeito dos dois tipos de parto possíveis, né? Que a mulher pode ter. Seria o parto normal, que é o via vaginal, e temos aí o parto cesariana, que é o corte ao pé da barriga para retirada da criança. Hoje, as Organizações Mundiais da Saúde, a OMS, fala-se que existe uma pandemia de parto cesariana, porque hoje os médicos, além da mulher optar também pela cesariana, com medo da dor do parto, mas como... Desculpa se interromper. Eu vejo muito como, por exemplo, uma mulher ficar grávida, daí o parto é muito decisivo, várias pessoas perguntam, tipo, não devia nem perguntar, né? Porque a mulher que vai tirar o fundo da barriga, então, como faz, vai tirar de você. Mas sempre perguntam, sempre falam, tipo, nossa, cesárea, não, tipo, parece que o natural é mais eficaz. É o mais eficaz? É o mais indicado? É, indicado. Porque, tipo... O mais indicado é o parto normal, que eu conheço. Eu vejo muito quando uma mulher na internet fala, tipo, assim, tô grávida, vou ter um filho, já pergunto o parto. Aí vão escolher, ela escolhe cesárea. É raro na internet, porque na internet é tudo lindo. Não existe um parto errado, Isabela. É, é, cesárea. Cesárea, né? Cesárea não é considerado um parto errado. É uma opção que é nada que quer. Mas por que as pessoas julgam tanto? Hã? Por que as pessoas julgam tanto? Eu acho super legal. Você tira a criança de você, se fecha, tá ótimo. Não é, não é isso. É que a cesariana, ela é vista como uma cirurgia que pode ser evasiva e trazer alguns malefícios ao corpo da mulher, prejudicando a criança. Ele não é considerado um parto normal, porque é um parto programado. Então, quando a gente fala de cesariana, a cesariana, ela pode ser, o parto cesariana, pode ser utilizado em alguns casos de gravidez. Por exemplo, quando a criança está sentada, quando a criança é muito grande, gorda ou muito grande, impossibilita o nascimento via vaginal. Eu não tive nenhum dos meus partos, foi parte normal, porque os meus dois filhos estavam sentados. Isso impossibilitava, é um risco de vida, tanto para a mãe como para a criança, acontecer um parto normal com a criança sentada. Não é recomendado em hipótese alguma. Então, no meu caso, eu não tive escolha. Quando você vai fazer uma consulta com o seu ginecologista, você está gestante, ele pergunta para você se você quer um parto normal ou uma cesariana. A opção não é do médico. A opção é da mulher. A opção é da mulher. Eu não sei se o ginecologista ou o estético ou o estético ou o estético. Eu não entendi o que você falou. Não, eu só falei que é legal ver uma gravidez de perto, tipo assim, quando minha mãe ficou grávida do meu irmão. É muito interessante ver o processo, assim, é legal. Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos e Canadá, a mulher não tem opção. Ela só tem opção de fazer cesariana quando ela está em risco ou a criança está em risco. Ela é obrigada, se a gravidez foi tranquila, não tem risco algum para a criança ou para a mãe, é feito parte normal. Elas não têm opção. O sistema de saúde deles não dá opção à mulher quando a gravidez é tranquila. É obrigatório o nascimento por parte normal. Salva as exceções de hospitais particulares, né? A gente está falando de sistema público, tá? Aqui no Brasil, mesmo no sistema público, há um alto nível de cesarianos. Isso não é recomendado pelas organizações de saúde. Bem que a OMS está bem desacreditada frente a essa pandemia aí hoje, né? Por causa das suas atitudes. Mas, levando em consideração o risco, o risco é bem menor quando o parto é natural, que é via vaginal. Então, eu tenho um trauma menor ao corpo da mulher e um trauma quase zero para a criança também. É um parto natural, fala-se, né? Salva aí as dores que a mulher sente. A cesariana já é uma cirurgia agressiva, a recuperação da mulher é mais complicada, pode haver complicações durante, antes da cirurgia, durante a cirurgia e pós-cirurgia, o que não tem. Não, mas assim, a minha mãe, nas duas gravideiras, ela não parou de trabalhar em nenhum momento. A do meu irmão, eu realmente sei porque o meu irmão estava lá. Tipo, ela de fato não parou, no máximo um, dois dias e já não consegue parar. Só que daí, seria prejudicial ela estourar o ponto dela, que ela, sei lá, fizesse algum movimento muito brusco, alguma coisa do tipo? Tá falando durante a gravidez ou após a gravidez? Os dois, os dois. Durante a gravidez, não tem que ter a mulher parar de trabalhar, só se for por algum tipo de recomendação médica. A gente tem que... Não, mas quando nasce a criança, tem como estourar a cesárea? Com certeza. Meus pontos estouraram, porque eu subi uma escada. É uma cirurgia com alto risco. Mas o que acontece? Não é recomendado dois dias. A mulher não consegue se mexer em dois dias depois de uma cesariana. Dez? Não, ela não se entende em casa. Hã? É que ela é advogada, daí ela tem um escritório aqui em casa que ela atendeu o cliente. Vai de corpo, vai de cada mulher também, Isabela, a recuperação. Não é assim, a área de regra. Eu tive as duas recuperações minhas, foram muito sofridas. E a mulher pode... O que pode acontecer quando estoura o ponto cesariano? Eu nem quero ser mãe, mas eu só quero saber isso. O que pode acontecer? Tem que fazer outro ponto, tem que fechar, tem que ir no médico ou no hospital e puxar, fazer ponto novamente. Não pode ficar aberto. Mas o que acontece com ela? Ela pode passar mal? A criança... Muita dor. Não tem a ver com a criança. Tem que ver só com o corpo da mãe. A criança não está mais na mãe. Está com a barriga fechada. A criança já nasceu. Muita dor. É uma dor que é inscritível. E como eu estava com a infecção, eu não pude levar anestesia porque não ia pegar. Eu levei três pontos sem anestesia. Eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo isso para ninguém. E eu tinha que... O problema maior meu é que eu tinha que... Para mim poder fazer isso, o hospital mais próximo era 90 quilômetros da cidade onde eu morava. Então, eu tive que andar com a barriga meia aberta 90 quilômetros para ir, chegar, tomar os três pontos sem anestesia e voltar 90 quilômetros novamente. É indescritível a sensação. A dor a gente sente só de pensar. Só uma mãe faz isso. É. Uma criança no colo. Andando com a barriga aberta com a Juju no meu colo. Foi na gravidez da Ju que estourou meus pontos. Quer dizer, após o nascimento da Juliana, né? Eu morava em um apartamento e não tinha elevador. Eu tinha que subir escada. E aí, eu fui subir escada quatro dias após ela nascer, né? Que eu tomei alta. Eu levei alta do hospital e quando eu fui subir, rompeu da camada mais... As duas camadas mais... Ela tinha acabado de sair do hospital. Você acabou de sair do hospital. E ela... Estourou seu ponto. Uma pergunta. Eu já ouvi falar que, tipo assim, quando... Tipo, não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que quando a pessoa nasce de parte natural, ela pode ser mais saudável ou pode ser melhor do que nascer cesárea. Isso é verdade ou não? Não influencia. Isso não influencia a pessoa em si. Porque a gente fala do parto natural, mas o parto natural, ele tem os seus riscos também. Porque há uma sobrecarga no corpo da mulher em relação ao esforço. Então, eu já vi relatos de mulheres sofrerem infarto na hora do parto. Porque houve um aumento da pressão, o coração não aguentou e a mulher veio a infartar na hora do parto. Aí entra uma cesariana de emergência, porque não tem mais como tirar a criança. Então, assim, não é que é isenta de risco o parto normal. Isso vai... Ah, gravidez... É muito, muito assim, vai muito do médico que está te orientando, vai muito do seu histórico de saúde, né? Então, assim, da idade para ter o parto normal, conta-se a idade também. Não é recomendado... A quantidade de filhos que você tem, a cesárea influencia, né? Tipo, a mulher não pode fazer, tipo, quatro cesáreas, né? Eu conheço que nós tem seis. Pode fazer, tipo, dez, pode fazer até quantas cesáreas? Quantas tiverem necessidade de ser feita, ué. Então, é um mito, porque eu acho que a Beth me falou isso, dos filhos dela... Nada a ver, eu sonei a Beth aqui, é que eu adoro ela, se eu estiver olhando o Chion, Beth. Ela é da escola. Ela falou que os filhos dela, ela teve um normal, alguns... Não, a mãe dela. Ela falou, ela contou de alguém que teve uns filhos e não podia ter mais cesárea, é verdade? Só se houve alguma complicação de saúde para isso. Ah, eu achei que não podia, sei lá, o corpo ficava mais sensível. Eu conheci uma pessoa que teve seis filhos e os seis filhos dela foram cesarianos. Nossa senhora, você é forte, hein? Estou falando, a gravidez ela é única, é de mulher para mulher. Não tem gravidez, nem a própria mulher tem uma gravidez igual de uma gestação para outra. As minhas duas gestações foram totalmente diferentes. Tive gestações muito tranquilas, mas dentro do parâmetro gestacional eu tive duas gestações bem diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É igual a gente querer comparar filho. Filho é tudo igual? Não. Né? Então, a gente tem aí todas as peculiaridades. Vamos ali na página. Tem mais alguma dúvida? Não. Tranquilo, então vamos lá. Ah, professora, o bebê pode morrer na barriga quando ele tiver seis meses lá dentro? Pode, até com nove meses pode morrer. Mas eu ouvi falar que também ocorre menos isso quando a criança tem seis meses do que quando a criança é um feto ainda. Não entendi. Tipo assim, ó, o primeiro mês, quatro semanas, e até o terceiro mês, doze semanas, a criança tem muito risco de perder o bebê ali. Mas com seis meses ela também corre o mesmo risco de perder o bebê? Ela tem o risco de perder o bebê nos nove meses que o bebê está dentro da barriga. Por isso que é necessário o acompanhamento do pré-natal. O pré-natal não é só pra você ir lá no médico e aferir pressão. É pra você saber se a gestação está se correndo tranquila. Tá, professora, como é que as mães querem ser mãe? Como? É sério. Como que as mães terem ser mãe? É tipo, nada a ver, gente, querer ser mãe. Isabela, na sua idade também não pensava em ser mãe. Eu fui pensar em ser mãe depois de quatro anos. Olha o tanto sofrimento que vive só pra ter uma criança. É, na verdade, graças a Deus. É mínimo perto da alegria que a gente tem com o filho. Oh, fofa. Na idade de vocês eu jamais passava na minha cabeça ter filho. Vocês não têm idade pra isso. vocês não têm que pensar nisso. Vocês não têm a idade de pensar em filho ou ser mãe. Ah, mas eu tenho uma amiga que vive pensando em querer casar e ser mãe. Porque ela é criada desse jeito. Vocês não têm idade pra isso. Primeiro... Ah, eu quero trabalhar, estudar, estudar, viajar. Você estuda, você se forma, ganha dinheiro, aí casa, e aí passa a pensar em filhos. Primeiro que... Não, estuda, viaja, 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 viaja. Eu quero muito viajar, curtir minha vida, falar vários idiomas. Deixa eu estudar o seu plano. As assertivas a seguir, então, estão relacionadas direto ou indiretamente ao mecanismo de reprodução da espécie humana. Analise-as e indique o nome da etapa definida em cada item. Então, eu tenho aí o primeiro, letra A. Fluxo sanguíneo natural que tem início na puberdade originado no útero e eliminado através do canal vaginal. É conhecido como menstruação. Letra B. Período entre a concepção e o nascimento de um ser vivo no ser humano dura em média nove meses e acontece no interior do útero. Gravidez ou gestação, tanto uma como outra palavra, está correta a sua utilização. Interrupção do ciclo menstrual devido à diminuição da produção de hormônios femininos é conhecido como menopausa. União do espermatozoide com o ovócito 2 ou também conhecido como óvulo é chamado de fecundação. Número 2. A placenta é um órgão materno fetal que se forma no início da gestação. Cite duas funções importantes realizadas pela placenta. A placenta vai permitir a troca gasosa entre a mãe e o filho que ocorra essa troca gasosa entre a mãe e o filho e a placenta ela vai produzir os nutrientes fornecer os nutrientes para o feto através da ligação com o cordão umbilical que a gente tem e também está escrito na apostila que eu achei interessante que eu não tinha pensado elimina os resíduos originados do metabolismo não é o metabolismo da mãe é o metabolismo do feto porque é o feto que está dentro da placenta então ela vai limpar aquele líquido envolto do bebê para que não haja nenhum tipo de doenças que possa vir a acometer o bebê em função dos metabólicos excretados pelo bebê dentro da barriga da mãe então a placenta ela faz essa eliminação desses resíduos ela limpa ela ajuda a eliminar isso daí e para encerrar nossa aulinha a número 3 a imagem a seguir representa alguns processos reprodutivos que ocorrem no sistema genital feminino analise-as e responda ao que se pede a letra A qual é o hormônio responsável pela ovulação é o hormônio LH que é o hormônio luteinizante não está aparecendo vai ficar meio desfocada aí que numeral indica a fecundação o número 2 vai indicar a fecundação que numeral vai indicar a anidação o que é anidação é a fixação do óvulo fecundado na parede do endométrio ou seja na parede do útero ele é caracterizado pelo número 4 e que numeral indica a ovulação a ovulação está indicada aí pelo número 1 e a página de pessoas olha porque que as pessoas que não tem condições e não tem dinheiro tem filhos e não se protegem mesmo nos postos vendendo grátis vendendo não dando pergunta pra elas gente mas vai deixar o filho sozinho no mundo porque que ainda acabei de cada um Isabela isso aí eu não tenho resposta de você porque que as pessoas tem tantos filhos em condições que não dá pra se ter isso aí é uma resposta que todo mundo quer mas a gente não tem isso aí você vai ter que perguntar pras pessoas que tem esse tipo de atitudes alô galera semana que vem estamos juntos aí Lana abriu a câmera foi muito bom te ver gatinha bateu foto aí bate vai todo mundo todo mundo sorriso sorriso com o gatinho ae Lana por favor me responde no instagram depois nós vamos estar ali no instagram Felipe passo pra o gabarito depois aí no grupo pra vocês conferirem aí a 2 e a 3 Felipe não vou deixar você na mão ok gatinho você não quis se mostrar pra mim tô chateada jãozinho jãozinho você também não abriu sua câmera aí pra aparecer na foto não vale quero ver todos vocês sara próxima aula você faz favor de abrir essa câmera ah lá o joão o joão o joão o joão pega ele o joão pega o joão pega o joão pegou o joão 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 ficou gravado agora gostou que aparece eu sempre apareço mas gostou beijo meus amores até semana que vem fui